fechados, ambientes com poeira, ambientes com unidade, com boca, com fungos, que vão nos inovar. Hoje, a gente vai ouvir já cedo, né? Então, pessoal, só para finalizar, eu queria, então, a coletação, se o paciente tem a polícia, por favor, não abandone o tratamento prescrito pelo médico, isso é fundamental. E outra coisa é o que a gente vai ouvir já cedo, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu te agradeço. Bom dia. 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 Obrigado. Obrigado.